Bom dia pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Aqui eu estou hoje com o Galudino. Vocês conhecem o Galudino? Eu já tenho um vídeo dele aí. Esse é o Galudino. Fito CW TL071, bom? Ou 72, não sei, acho que é o 71 ou 72 aqui. A saída é um 2SC 1173. É usado em PX, se não me engano, esse 1173. Um bom transistor. Exatamente no momento ele está dando 6 watts, 6, 6,5. Está muito bom esse radinho. Aqui estão os reguladores. Aqui ele trabalha com encoder, com multivolta, muito bom. Que controle tonalidade, de sintonia fina, igual o clarificador. Entrada para frequência ímpar, saída para a fonte, 13 volts, 12, 13.8. Filtro de CW, chave do filtro. Volume. CW, QI, alto-falante, antena e LED TX e um LED de RX. Bom, esse aqui é o Galudino, como eu falei. E esse aqui está indo lá para Minas Gerais, para Juiz de Fora. Para o meu amigo Carlos, Papa Yankee 4 X-Ray X-Ray. Xingu, xingu. Estou preparando aqui já a caixa. Vai bem embaladinho o carro. Olha só. Vai muito bem embalado, porque eu sei que o perigo que é esse negócio de correio, entendeu? Pode ficar tranquilo. Vou preparar a caixa e logo que eu puder eu estarei enviando para você. Chegando aí você dá um rebootzinho nele. Ressolda alguns fios que precisam, se precisarem. Bota ele tinindo aí. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento dele, aqui mesmo na bancada. Para vocês verem. Apesar desse horário não ter muita boa propagação, mas dá para ouvir alguma coisa, dá para ver que está recebendo e está transmitindo. Beleza? Eu vou embalar ele, eu já embalo sabendo que está tudo nos conforto. Bota ele no ar, agora. Vou botar ele no ar. Vocês vão ver o funcionamento do bichinho. Tá bom? Bota ele no ar. Bota ele no ar, agora. Bota ele no ar. 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 E aí está o pessoal da Fornia. Agora de manhã, esse horário é meio ruim para mim. Estou com fico sedado. É muito baixo agora. Estável, né? Agora o Dino é um radinho muito bom. E é pequenininho, né? Ele é bem pequeno. Do tamanho da placa. Está 120 milímetros com 60. 120 milímetros com 70. Bem pequeno. Achei o... Muito baixo. Essa hora está muito ruim. Mas já dá para você ver aqui. A secção funcionando direitinho. Eu estou endestucando todos os cabos aqui. Para ficar mais fácil para você ir. Olha. 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 Eu vou estar colocando ele dentro da emissão para você ver a potência que está dando. Bom, Carlos. Eu estou em direto 2 com esse cabo da... Eu tive que puxar assim. É porque não tem como levar para lá agora. Então eu fiz assim. Eu estou em direto 2 com antena de 40 e estou em 20 watts. 20 watts é aqui. Então eu tenho que marcar 5 aqui. Eu vou chavear ele agora. Deixa eu botar no tripé aqui. Eu vou chavear ele aqui. Aqui é a chave sedada. Tá? Vou chavear ele aqui. Ele vai transmitir. Vai acender a luzinha vermelha aqui. Ligou. Tirei. Não posso demorar. Apesar de eu ter colocado o dissipador. Ele está frouxo um pouquinho aqui. Então eu não quero vacilar. Vou te mostrar agora. Vou aplicar aqui. E vamos lá ver a potência. 7 watts. 6 watts e meio. Bom, eu acho que é ótimo. Esse transistor, ele é muito bom. Não é só, mas você viu aí como sai. Eu falei com você sobre o dissipador. Procura colocar a dissipação boa, porque ele esquenta um pouquinho, tá? Então tem que estar preparado. Aí tem o pessoal aqui. Depois que estiver no painel direitinho, cabe esse ruído, né? A preferência que dá na mão da gente aqui. A placa está solta. Está aí o gaudinho. Espero que você goste do bichinho. Cuida bem dele. Coloque numa caixinha legal. Bota um frequencinho, porque tem a ligação para o frequencinho. Aqui, ó. Está tudo identificado. Aqui a sintonia fina, encoder. Aqui é o fio do CW. Aqui é o volume. Aqui é o manipulador. E aqui é o alto-falante. E aqui é a antena. Beleza? Então, eu vou estar embalando e mandando para você logo. Logo que puder aqui, tá? Você vai gostar. A hora que você achar a estação, essa hora está ruim. Tem muito ruído. Mas o filtro, ele ajuda bastante, ó. O cara está lá no sul. O pessoal está lá no sul. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Esse é o Galudino. Deixa eu diminuir o volume aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Vou... Deixa eu desligar aqui. Obrigado, pessoal, para assistir o vídeo. Se gostaram, dê um like. Se achou legal, manda para um amigo. E quem que está por aqui não é assinante, que assina o canal, dá uma força para a gente aí, para a gente continuar com os conteúdos legais. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Uma boa semana. E aí E aí E aí Obrigado.